Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos mais uma vez de PES 2020 aqui no canal Dessa vez pessoal irei falar para vocês sobre todas as melhorias que serão feitas para a versão final do jogo Como vocês bem sabem a Konami se liberou a demo e está se colgando o maior número de feedback possível da comunidade Para executar algumas mudanças e algumas delas já foram divulgadas É claro que não serão todas porque até o dia 10 de setembro tem linha para queimar Então eles ainda pegaram mais coisas para mudar, porém eles já divulgaram sim uma boa parte das coisas Ou coisas que mudarão ou coisas que permanecerão na mesma Então lembrando pessoal já deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação de PES 2020 e também de FIFA 20 E bora para o vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal como vocês bem sabem no último dia 30 de julho a Konami liberou de forma oficial a versão demonstração para todas as plataformas Onde é uma versão gratuita onde nós podemos estar testando o jogo para falar se realmente vale ou não vale a pena comprar a versão final E eles soltaram com muita antecedência exatamente por esse motivo Para colher o maior número de feedback possível da comunidade e executar as alterações que realmente merecem e tem necessidade de serem feitas para a versão final E sim pessoal eles já estão colhendo o maior feedback da comunidade e eles já liberaram algumas coisas em seus twitters oficiais E sim hoje nós discutiremos algumas mudanças que serão feitas para a versão final de PES 2020 Bom pessoal iremos falar sobre muitas coisas principalmente relacionadas a gameplay Então se você testou a demo do PES e falou não cara isso merece ter alteração E hoje nós veremos aqui se terá ou não Lembrando que não são todas as alterações que eu vou falar para vocês Vai ter coisa assim que até o dia 10 de setembro Porque até o dia 10 cara falta exatamente o mês para o lançamento do PES Então ainda tem lenha para queimar Então ainda tem feedback para eles pegarem da comunidade né pessoal Então sim isso foi o que eles pegaram até o exato momento nesses primeiros 10 11 dias de demo Tranquilo? Então vamos começar a falar para vocês pessoal que o Adam Bat já confirmou sim Como vocês estão vendo na tela do Twitter o tweet oficial que ele fez seu Twitter oficial em sua conta no Twitter Ele disse o seguinte Sem chance a velocidade do jogo foi perfeita sem necessidade de ajuste com base no feedback os fãs concordam Ou seja teve um fã lá que reclamou da velocidade que estava muito lento ou algo do tipo E ele falou não a velocidade está bacana a galera aprovou a galera falou que está legal E o jogo prosseguirá na mesma para a versão final Ou seja se você jogou a demo e achou o jogo um pouco lento demais Ou se achou que o jogo estava perfeito vai se acostumando parceiro Porque estará sim na versão final também Não sofrerá ajustes não ficará nem 1% mais rápido nem 1% mais lento O jogo estará cadenciado da mesma forma que está atualmente na demo Isso para mim é positivo porque deixa o jogo bem mais pensado Não é aquela correria que é no FIFA por exemplo Não você tem que trabalhar a jogada tem que fazer a melhor troca de passes A melhor jogada ensaiada melhor tática para conseguir fazer o gol e chegar ao gol adversário Então um jogo bem mais pensado e um jogo bem mais cadenciado é realmente sempre bem melhor E não um jogo que te favorece em questão de velocidade ou de chute de longe Que é um jogo totalmente desregulado e desequilibrado Então é legal ver o PES encontrando um bom balanceamento Então para você que não curtiu a velocidade Mano se acostuma na demo agora porque a versão final virá a mesma coisa E como vocês estão vendo na tela pessoal o Twitter oficial do eFootball Pass Ele disse o seguinte pessoal aviso Recebemos uma grande quantidade de feedback sobre vários problemas enfrentados pelos fãs No eFootball Pass 2020 demo Gostaríamos de garantir que estamos trabalhando duro para corrigir esses problemas À medida que avançamos para o lançamento do jogo em 10 de setembro Ou seja, vocês estão vendo sim que ele está colhendo o maior feedback da galera De falar realmente o que tem problema O que não tem problema, o que está bom, o que está bacana para ser prosseguido O que precisa sim de alterações Então eles estão ouvindo todo mundo Então se você tem alguma coisa que quer reclamar do PES Vai lá no Twitter oficial do PES Vai no Twitter do Adam Bat, do André Bronzone E faz sua reclamação Porque é muito importante fazer a Konami nos escutar Se tem coisa que não te agradou Vai lá e fala para eles Porque eles estão ouvindo todos os fãs para fazer as mudanças necessárias Para a versão final que sai dia 10 de setembro para todos nós E eles também soltaram um Twitter E pessoal, como vocês podem ver Eles soltaram quatro E esse é o segundo de quatro Então eles falaram assim Observamos relatos de excesso de chamadas De falta de árbitros E problemas de resistência dos jogadores Tenha certeza que estes estão sendo analisados de perto E quaisquer problemas serão sim corrigidos E corrigidos em um patch do dia 1 Que coincidirá com o lançamento do jogo completo O que isso significa? Que simplesmente o jogo completo já está feito Já está lacrado, já está fechado Não fechado em si Mas eles estão finalizando os trabalhos para Vamos dizer que em umas duas semanas antes do lançamento Já começarem a mandar para as distribuidoras Para as lojas já começarem a vender no exato dia do lançamento Então o que eles vão fazer? Como o jogo já está quase pronto Está 99% completo No primeiro dia, no day 1 Como é popularmente conhecido Que é quando o jogo é lançado para todos nós Ou seja, no próprio dia 10 de setembro O jogo receberá uma atualização Que é a chamada DLC 1.0 Onde corrigirá todos estes problemas Que estão sendo colhidos agora Ou seja, o jogo já está pronto O jogo final Mas, no dia do lançamento Eles lançaram a atualização Que eles já estão trabalhando nela Para corrigir todos os problemas Que estavam sim aparentes na demo Então isso tudo é bem legal E muito interessante Já dá para ver sim a atenção E como vocês podem ver Eles sacaram claramente sim As faltas de árbitros Que são faltas bobas Que eles estão marcando Cartões na hora errada Não estão sendo muito equilibrados Estão totalmente desbalanceados Totalmente desequilibrados Para um dos lados Então sim, pessoal Parece que eles irão corrigir Esse problema Deixar um árbitro um pouco mais Não vou falar que é real Porque os árbitros da vida real Também são péssimos Mas um árbitro um pouco melhor E também, pessoal Eles irão se melhorar A resistência dos jogadores Que estão acabando rápido demais E como bem vimos No PES 2020 Terá mais impacto Então se o jogador acabar Sua resistência mais rápido Sua barra de resistência Ele irá se lesionando mais Então eles tem que sim Deixar isso um pouco mais Difícil de ser esgotado Então sim Eles receberam esse feedback E parece sim Que receberão melhoras Para a versão final E também, pessoal A 3 barra 4 Ou seja O terceiro pronunciamento deles Foram o seguinte Gostaríamos de aproveitar Essa oportunidade Para agradecer Por todos os excelentes comentários Que você nos forneceu A comunicação com os nossos fãs É a chave para fazer O de Futebol PES 2020 O melhor jogo que pode ser E nós encorajamos você A continuar a trazer Quaisquer problemas Que você encontrar Na nossa atenção Eu por ser um Bom influenciador de PES Aqui no YouTube Acho que eu tenho Um público bom de PES Então eu movimento vocês A irem lá no Futebol PES E deixar a sua reclamação Deixa o que não te agradou Deixa o que te agradou Vamos dar esse feedback Eu já passei meu feedback Para eles Já falei Mano, isso está bom Isso merece Sim, permanecer para a versão final Isso merece alteração Que não está legal Não está bacana Não está agradando a comunidade Então, cara Se teve uma coisa Que você não achou legal Qualquer coisa, mano Que está presente na demo Vai lá e fala para eles, cara Se teve alguma coisa Que você achou bacana E falou Cara, isso tem que estar Na versão final Vai lá e fala para eles Porque é muito interessante Termos esse feedback Vamos aproveitar ainda Que falta um mês Para o lançamento do jogo E vamos levar o nosso feedback Para eles Vamos falar o que está legal O que merece ser permanecido Para a versão final O que merece sim Ter alteração Então vai lá Que eu vou deixar aqui No primeiro comentário Fixado o Twitter deles Para vocês irem lá E deixar a sua observação Faz lá a sua análise E manda para eles, cara Vamos Mano, manda tudo E deixa no final Hashtag Vim pelo Manoelba Deixa lá Deixa exatamente como está Aí na tela E vamos Movimentar essa nossa comunidade Que é aqui o canal E vamos passar a nossa visão Para eles, pessoal Que eles vão saber Que vocês vieram Pelo meu canal Tranquilo? Então vai lá Deixa Bom, Konami Sei lá o que Eu achei isso legal Eu achei que isso Merece alterações No final Hashtag Vim pelo Manoelba Tranquilo? Então bora Para a próxima E última delas E eles também falaram Pessoal Que com o dia do lançamento Ao virar da esquina Esperamos que você Esteja tão empolgado Quanto nós Por mais um ano de pés Todos esses pronunciamentos Foram feitos pela própria Konami Vocês podem perceber Que não está em português, né Mas manda em português Para eles Que eles irão Usar o Google Tradutor Eles irão entender Sim o que você está falando Mas sim Pelo que parece Mano Eu já curti pra caramba A demo Sinceramente A demo está muito legal Está muito bacana Até fifeiros Vocês podem ver Que curtiram a demo Achavam sim Que o jogo está legal Cara E eles estão falando sim Que terá mais melhorias Para a versão final Então isso é Mano De encher os olhos, né Porque estamos recebendo Muitas notícias boas Do PES O FIFA infelizmente Está me deixando Muito preocupado Está me deixando Muito desmotivado Por esse ano Mano, mas tem o Volta Tem o Modo Carreira Galera Mas isso não faz um jogo O jogo é feito Pela sua gameplay Pelo que nós jogamos ele Não é feito pelo extra campo Então na minha opinião O FIFA nesse sentido Está deixando muito a desejar O PES está apresentando Muitas melhorias Vem muito forte Para esse ano E pode ter certeza Que vai bater de frente Com o jogo da EA Sports Deixe aqui nos comentários O que você achou Qual jogo está Mano, qual jogo Que está mais te agradando Esse ano Tudo bem que você ainda Não jogou o FIFA Pelo menos a maioria Das pessoas não Então deixa aqui Pelo menos o que você Espera do PES O que você espera do FIFA Vai lá no Twitter Oficial da Konami Não precisa ser necessariamente Por esse Pode ir no Twitter oficial Porque eles tem vários E deixar lá, cara Pode ser no Twitter Do PES Brasil Deixa lá, mano Só observação Fala o que te agradou O que não te agradou E no final Deixar a hashtag Vim pelo Manoel Para eles saberem sim Que a nossa comunidade Aqui no YouTube É forte Que nós temos impacto aqui E quem sabe Eles possam nos ouvir mais Que isso vai ser bem legal Eu estou movimentando vocês Pessoal Porque vai ser interessante Nós termos um jogo melhor Então é importante A participação de todos vocês Que jogaram a demo Todos vocês que gostam do PES E gostam sim E querem a evolução do jogo Vocês querem receber Um jogo bacana Querem pagar 200 reais Em um jogo Que realmente vai valer a pena Querem um jogo Que te agrade Em todos os sentidos Vai lá e deixe a sua observação Que pode ter certeza absoluta Que eles lerão E levarão em consideração Beleza? Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês Tenham curtido o vídeo E o vídeo de hoje Eu acho que ficou muito legal Porque nós falamos sim Sobre a versão final Um dos poucos vídeos Que nós realmente falamos Das melhorias que vai ter Na versão final Então assim que eu tiver Mais informações Pessoal Vou trazer pra vocês Com toda certeza Por isso que é de extrema importância Caso você seja novo É o primeiro vídeo Que você tá vendo aqui Já se inscreve aí Abate pra não perder mais nada Eu fico por aqui Pessoal Deixa o seu like no vídeo Também se inscreve no canal Pra não perder mais nenhuma informação Nem nenhuma novidade Lembrando que dia 10 de setembro Nós vamos vir forte Já vou pegar Já vou cantar o meu PES Já vou trazer muitas Gameplays pra vocês Se Deus quiser Eu fico por aqui Pessoal Até a próxima Eu fico por aqui